Música Presidentes de Emen, uma equipa cumprimenta o chefe de Estado, Zé Ramos Horta. Música E a oportunidade, né, Naimba Grupo Médio Nacional, convida-mos Presidente da República a que participa em celebração do aniversário de Emen, Niam Badala Lima. Música Música E a quinto aniversário, Emen Mons relança a aplicação que completa o jornal digital. Música 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 Música